Oi gente, sejam todos muito bem, muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai, meu nome é Gabriel Fernando. Deixa eu vos contar aqui um facto meu. Você tem noção que eu trago muito mais presenças masculinas nesse canal, então estou a pensar seriamente em mudar esse fato. Isso porquê? Porque temos meninas aqui, temos jovens, mulheres, mães aqui. Por incrível que eu pareça, mas temos. Sejam todos muito bem-vindos a todas as ladies, a todas as garotas, a todas as mulheres, feliz mês que é vosso. E vocês merecem muito respeito, porque aliás, eu venho de uma mãe. E se eu viesse do... Não, 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 eu não venho de um pai aqui, eu venho de um... Ah, porra! Até não sei como é que você ainda me suporta. É incrível, muito obrigado. Um youtuber que confunde até o que ele quer falar. E além disso, nesse final, tem muitos mistérios que a gente precisa resolver. Verdade. Como a avó da May conseguiu essa cicatriz, porque o portal ativou a magia dos pandas, porque o panda da Ming é o maior de todos. E como que funciona o panda dela agora lá no Tamaguchi. Lembrando, é uma maldição de família. Que pena que a minha família não tenha essa maldição. Mas seria incrível. Vai chegar... Oi! Tá me confundindo. Adivinha quem chegou? É o panda que vai entrar na... Desculpa, desculpa. Nunca mais encontrei essa energia, por isso... É que eu tô a explodir. There the Mindy tem TikTok. Eu também tenho um TikTok. Mr. Gaffel. Se você quer procurar lá. Talvez de uma forma que você não chegou a ver. Então roda essa vinheta e vem comigo. Tá bom. Oi, pessoas. Oi. Sim, gente. Sou uma fortalner now. E não consigo parar de cantar as músicas da banda. É isso. Então, galera, antes da gente começar, não esquece seu like. E pra me mostrar, foi, trazer esses conteúdos de primeiríssima mão de Red. Lembra, né? É a primeira vez que eu tô nesse canal, então não sei o que encontrar. Fodas. A gente vai ter vários outros conteúdos de Red. Teorias, explicações, análises, easter eggs. Teremos muitas coisas, então se inscreve pra não perder nada disso. Tá bom. E a nossa pergunta de hoje é... E pra falar a verdade, eu só tô a encarar... A maquilhagem dela. E o batom que ela colocou. Tá mesmo muito atrativo. Porra. Eu não sei que tipo de público ela tem, mas... É, eu tô a imaginar aqui outras coisas. Você vai digitar aqui nos comentários do vídeo. O meu panda seria... E aí, você vai deixar o seu teclado completar com a sugestão de palavras. O meu deu... O meu panda seria um prazer te conhecer. Meu panda seria um sexo. E bom, galera. As bombas do final de Red giram em torno de um dos momentos mais esperados pela família Li e até pela própria Mei durante um tempo. Que é o dia do ritual do banheiro do rosto. E antes do evento em si, a gente tem um jantar da família Li. Jantar da família. Jantar da família. E as luzes do Fortown do show que tá rolando. E ela comenta o seguinte. Quatro é o pior número. Guarda isso na cabeça. Quatro. Um, dois, três, quatro. Mais de fato, na cultura chinesa, o número quatro significa má sorte, morte e um monte de coisa ruim. Isso porque a pronúncia do número quatro, se, se parece demais com a pronúncia da palavra morte. Se, e essa crença do azar do número quatro é realmente muito forte. Se o número quatro lá é maldição, imagina o número treze que aqui se acalhar numa sexta-feira. O Jackson vem e foda. Acho que eu preciso mudar. Gostei do desfoco da câmera dela. Que porra! Que porra! Tá que nem, eu uma vez assisti Porta do Fundo. E eles estavam a falar sobre, tipo... Estavam a falar sobre essas cenas de que... Não sei o que do zudíaco. Eu ia falar cavaleiro do zudíaco, mas são signos do zudíaco. Eu sou sagitário. Estou pra fazer aqui encaixar. Eu sei que não faz sentido, mas eu sou sagitário. O que que acontece? Nessa animação... Não é animação. Porta do Fundo não faz animação. Nessa pequena comédia, ela tava a discutir com o doutor em que dia o filho dele tinha que nascer. Pra nascer perfeito. Então... É incrível. É incrível. Pra que? Ela que nascer no dia 4 não é assim. É que a May tem primas, ou pelo menos uma, que é essa Vivian. Então, com certeza, ela vira panda, ou seja com a sua mãe, a tia da May, ou ela um dia vai virar, caso ela seja mais nova. E isso, dá uma brecha enorme pra gente ter um filme 2, falando dessas primas da May. Agora é range, ou o que? É específica, que talvez ela tá passando pelo processo de se transformar em panda, e a May pode até ajudar ela. Inclusive, na minha entrevista com a Domixi e a Lindsay Collins, elas comentaram que a May teria um primo que também se transformava em panda, mas essa cena foi deletada. Não sabemos se ela foi deletada... Ou vai acontecer no segundo filme. Porque desistiram da ideia de meninos poderem se transformar em panda, mas seria uma possibilidade bem interessante. Como todas as mulheres desta mesa, você também banirá a fera de dentro e finalmente se tornará quem realmente é. O quê? E por que eu tenho que banir? E por que eu tenho que banir? Caramba... É, seria a Ebaninha no panda. Eu te odeio! Porém, agora vem um dos momentos mais fofinhos desse final. Porque enquanto a May tá se arrumando, o pai dela acaba encontrando a câmera da filha, e ali ele vê os vídeos da May com as amigas, e percebe o quanto que ela era feliz. Dentro da escola, porque em casa, claramente não é assim. É a primeira pessoa a entender a May, e entender que ela era feliz com panda. E esse momento é super importante e precioso. Começando pelo fato que a gente conhece um pouco mais sobre o panda da Ming, mãe da May. Sua mãe e sua avó tiveram uma briga feia. Por que isso aconteceu? Ah, por causa dele. Eu acho que foi a Ming que fez aquela cicatriz no rosto da avó da May. Como a gente descobre, a avó não aceitava o namoro da Ming com o Jin. E isso liberou o panda raivoso da Ming, e eu acho que ela machucou a mãe naquele momento sem querer. Porque antes, quando a avó vai falar da Ming pra May, ela toca a cicatriz como se estivesse se lembrando de algo. Momento traumático. A gente era tão ligada. Ok. E depois, quando a May encontra a mãe ali no plano espiritual, quando ela tá adolescente também, ela tá desesperada falando que ela machucou a própria mãe. Eu me machuquei. Quem? A minha mãe. E eu acho que ela tava falando literalmente de ter machucado fisicamente, então eu acho que sim, foi a Ming que fez essa cicatriz na avó da May. Eu fiquei tão brava que eu perdi o controle. O que eu achei é uma curiosidade muito triste, e com isso a gente entende ainda mais por que a Ming tem tanto medo do panda, e acha que a May vai sofrer se ela ficar com o panda. Cara, no nosso processo evolutivo como ser humano, é muito normal a gente sair fora do controle, porque a gente nunca tá dentro do controle. É uma porra você fingir que tá dentro do controle de alguma coisa. Se a porra do futuro é tão incerto que nem... Gabriel respira. Então, para de acreditar em certas bobagem, raiva, estresse, é tudo, faz parte de nós. Eu estarei com você em todos os passos que der. Mas voltando aqui pro papo da May com o pai. A May tava certa que ela era um monstro e que ela era horrível... Que precisava desistir do panda. ...que o Jin fala uma das coisas mais importantes que a May poderia ouvir nesse momento. O quê? Que te ama? O ponto não é afastar as coisas ruins, e sim, há mais espaço pra elas, viver com elas. E ele termina dizendo todo pouco que aquele lado dela, o panda, e ela com as amigas tinha feito... Ele se torna única. E fez rir. Isso, gente, era tudo o que a May precisava nesse momento. Um apoio. E conta comigo, gente. A May amava o seu lado panda, mas a sua família não aceitava. Na escola, ela era alegre e soltava o seu panda com orgulho... E todas as meninas gostavam. Toma! Mas ela era insegura, triste, e até do seu quarto ela teve que sair. Então ela ouvia do próprio pai que tava tudo bem ela ser desse jeito... Você o que é foda-se pra os... Já se sentia acolhida. Então o pai dela foi a dor mais importante nesse processo da May aceitar o seu panda. Então, uma salva de palmas para a Jay. E depois disso, a gente parte aqui pra cena do ritual do banimento. Cena linda de arrepiar, mas que também esconde vários segredos. Ahn... Mas... Música tradicional, hein? Da lua vermelha. E nesse momento a gente descobre uma coisa muito importante. Porta se abrirá só se cantarmos com nossos corações. Isso mesmo. O portão pode abrir e cantar com o coração. O senhor Gal até brinca falando que ele gosta de cantar Tony Bennett, mas a vó da meia da velha guarda... E prefere cantar as músicas... Música mais tradicionais. A música, o número 4, que na tradução, sim, parece morte. Música mais tradicionais. Na testa, no centro. E de acordo com a filosofia chinesa, essa região é a região do chacra do terceiro olho. E faz todo sentido a magia ser direcionada pra essa região. Porque o chacra do terceiro olho tá relacionado com a expansão da mente e em ampliar as visões além do plano físico. O que é isso também que faz a May se ver e se encontrar ali no plano astral. Muito legal, né? Bambu! Veja, na dica, de nada, é o acaso nesse filme. O que é muito interessante, porque quando a gente para pra analisar, a gente vai vendo mais e mais e mais camadas. E ali no plano astral, que a May entra em contato com a sua ancestral, a Sun-E. Oi, gostosa! Tudo bem? Mas além disso, naquele momento, a Sun-E, ela abre um portal. Um portal, um portal. Do outro lado, com a sua versão sem o panda. E pra ela tirar de vez a magia do panda de dentro dela, tudo que ela tem que fazer... Repassar. E ali a May está pronta para se livrar do panda e perder esse pedaço... Será que ela quer? Porém, vem aí um dos momentos mais lindos e que mais me emocionava também. Que é quando a May percebe que ela era mais feliz com o seu panda. A May já era o panda, ela não poderia viver sem ele. Então assim, ela desiste do ritual. Boa! Poda-se! Troca, as pessoas querem falar. Poda-se! Baita revolta na família, principalmente na mãe dela. Como a gente viu no papo da May, claro... Não preciso tentar aprovação, eu sou o que eu sou. ...e nem poderia falhar. Então a família Lee nunca tinha visto isso. Mas a mais afetada com isso tudo é, obviamente, a mãe da May. E acredito que justamente pelo fato dela saber o quanto que é doloroso ter um panda. Já que ter machucado a sua própria mãe deve ter sido uma das maiores culpas que a Ming carrega. Que ela carrega até os dias de hoje. Eu não queria que a filha carregasse uma culpa e se arrependesse de algo igual ela cresceu arrependida. É isso aí. Porém, nessa tentativa de preparar a May, a Ming acaba caindo, o que faz com que o seu amuleto se quebre. E eu sou libera o baita pandão da Ming. E aqui a gente descobre outra regra super legal ali da magia da família. É lado oculto. Não fica banido pra sempre. Fica oculto ou escondido. Esse panda dela fica preso num amuleto que literalmente pode ser qualquer objeto. O da Ming é um colar, como a gente sabe. Porém, o da mãe dela e das irmãs são objetos bem diferentes. O da avó da May é um brazo... É um colé... E mostra pra gente que nem todos os amuletos são vermelhos. Jajimoti é um brojo super fofo... E tá colado aqui nesse outro lado. Oh, que fofo. Da segunda é uma presilha de cabelo, que não dá pra ver assim muitos detalhes. Na terceira tia são brincos, o que me lembrou demais dos brinquinhos da... Lembrando, são acessórios. Já da última tia é um anel também com rostinho de panda. Mais verde. Pra ele ser solto. Então isso é muito bacana, porque o banimento não é pra sempre e basta querer pro panda retornar. Mas antes da gente voltar aqui pras tretas finais... Aquela cena da May indo pro show e brincando com seus poderes de panda é uma cena... Uau, tá que nem o Hulk. Tipo, quando ele teve a primeira transformação... Não sei se é de qual foi, mas que é de 2002 ou algo assim. Quando ele começa a saltar. O que mostra pra gente agora o quanto que panda e May estão super conectados. Eu amo que ela usa o poder dela de transformação pra ela se impulsionar assim. Achei muito lindo. Mas o mais legal é que isso mostra pra gente o quanto que agora a May tem controle... E tá feliz. Então com certeza aquele momento para ancestral ativou alguma coisa dentro da May. Porque teoria minha, eu acho que pro panda deixar de ser um problema, você tem que aceitar ele. Então no momento que a May aceita o seu panda, eles ficam super conectados em a May. E tornaram assim... E claro, gente, a cena da May indo se desculpar das meninas. E descobrindo que a Miria cuidou do Tamaguchi dela esse tempo todo, é outra cena pitica demais. Até canta pra ele toda noite. Não, não, eu não ouvi isso. Cantaste assim. O Tyler é um Fortowner e acolhendo ele assim, todas fofas. Eu amei esse momento também. Para, a minha filha é... Agora sim, voltando aqui pra cima. Quando a Ming libera o seu baita panda e toda a sua raiva, é aqui que o negócio fica tenso. Eita porra... O panda da Ming sempre foi grandão, tenebrosão, pandão... Malvadão. E como a Ming tava assim, tripistola com a filha, ela vai até o chulo do portal, caçar lá a May, pegar a May e botar de castigo, não sei. Poda ser o que vai acontecer. Ela tava aqui a tripistola com a filha. Inclusive, uma das coisas que vocês mais me perguntaram, foi por que o panda da Ming é tão gigante e muito maior que os outros pandas. Não sei. A gente não tem pistas que expliquem isso, mas, teoria, eu acho que o panda tem relação com a sua personalidade. A Ming tem uma personalidade bem explosiva. Bravinha. Bravinha. O panda que você esqueceu, os abstinentes. E o... Uma garota de 13 anos. Ação é demais. Falando. Você, o que fez com a minha May May? É... É... O... Tipo a raiva. Raiva grande, não sei. Gostei do podcast Metem em risco a sociedade Não quero estar bem Eu quero estar bem Você é minha mãe Vai me ouvir Uau Que corajoso Porque não está vendo o toco do coração Só que ali no meio da treta com a mãe A May também deixa a raiva falar mais alto Já que como a gente viu A raiva é uma das principais coisas Que domina o panda E que pode mais ou menos dominar a pessoa Como a gente viu a May se deixando levar Em vários momentos E como a Ming está se deixando levar Nesse final também pela raiva Então a raiva domina a May E ela dá um baita Socorro na cara da mãe Nossa senhora fica assim gente Ai menina perdeu o respeito Aí Aqui no mundo real Seria Morta Uma garota de 13 anos Encontrada Porrada Espancada Pela mãe É sério Que eu estou te falando É sério Não faça isso Não cometa esse erro Só que com esse golpe Super forte A Ming acaba desmaiando E cai ali Fora do círculo do ritual E é nesse momento Que vem uma cena De arrepiar Que é a avó da May Destruindo seu amuleto Para poder salvar a filha Sacrifício E nesse momento A gente realmente Tinha a confirmação Que se o amuleto Destruir Liberam Uau O tamanho Libera Monstro Transformação Tem que liberar Para poder salvar Tudo Se libertam Para poder salvar Tudo É sério É sério É sério Não parece A transformação Do Power Ranger Power Ranger Mestre for Não sei lá O que Entra em ação Fazem um show Depois sai um fogo Veja E E E Ajuda do povo Mas vem do coração Viu E o que eu gosto muito nessa animação é que ele traz real referência de Canadá, a torre, esse museu aqui O museu, o estágio, o quê? Olha, eles têm quatro no rosto Olha, tem quatro Caramba Tem que ter a ajuda de outros União Faz a força Lindo Então, com toda essa magia, todas a família ali vão pro plano astral E ali rola uma cena linda porque a May se depara com a sua mãe, adolescente também Que tem medo e resta Mãe Sim Sim, porque é lá onde ela está nervosa É lá onde ela está com a depressão Depressão não, raiva Então, naquele momento, a mãe da May se sentia como adolescente do passado Que decepcionou a sua mãe E esse momento Naquele exato momento na fração Medo confusa Eu nunca serei boa o bastante pra ela E eu simplesmente amo esse momento e o quanto que ele é cheio de significado Porque tudo aquilo que a May tá ouvindo da mãe é justamente o que ela pensa sobre a própria mãe E ali ela percebe que elas estão num ciclo eterno de cobrança e necessidade de perfeição Tô tão cansada de ser perfeição Não existe perfeição Aparentemente ninguém da família permitiu o seu lado panda E quando a May aceitou o seu fã Isso mudou completamente, ok De necessidade de perfeição e tudo mais Ela é a primeira da geração A falar eu quero E com certeza esse ciclo de cobranças entre gerações Foi quebrando a ruim E vem aí outro momento incrível Porque à medida que as duas vão avançando Ela vai crescendo O que a alma da mãe da May vai assumindo a forma atual O que pra mim é uma metáfora perfeita De o quanto aquele acontecimento do passado De quando ela era do outro Conecta com o futuro Vindo da mãe Desculpa, é tudo minha culpa Então depois de entender e consolar a Ming As duas vão até o portal onde as outras tias estão E onde a Ming encontra a sua própria mãe E mais uma vez a gente tem aqui uma geração Entendendo a outra Que era tudo que precisava ali na casa Não carregue essa culpa, filha A culpa não é tudo? Sou sua mãe Onde a gente entende que a Ming era daquele jeito por causa da mãe E com certeza a mãe dela também era daquele jeito por causa da própria mãe E acredito que se a May não tivesse lutado pelas coisas que ela acredita Isso, essa mudança Essa mudança não ia continuar Então como eu disse Nesse momento a May rompeu um ciclo E pra mim não era o panda que era um inconveniente Que era uma maldição Mas sim É perigoso É perigoso Cada um com os seus Cada um com os seus A May May vai ficar com o panda É a vida dela E agora que vem um dos momentos mais emocionantes Que é a Ming entendendo a May Isso não deixe de ser você É Por ninguém E lembra que eu disse que a gente vem com a May May É uma das únicas ali da geração Aceitarem o seu panda Pois não Vem uma pergunta pro futuro A se aceitar Se aceitar de verdade E ver o panda como ele é Uma benção E não uma maldição Momento Indico Demais E bom no final a gente percebe Que apesar de May e mãe serem super diferentes Agora ela é aceita pela mãe E as duas se compreendem Com certeza pelo fato de uma ter visto A fragilidade da outra lá no plano astral E tentarem se corresponder Pronta Pronta Mas sim Rololol de mãe e filha E no final a gente tem uma baita bomba O panda da Ming foi parar no Tamaguchi da May E o mais legal é que ele virou um amuleto interativo E a mãe dela fica brincando ali Com um fragmento da mãe alimentando Como tem fome Mas agora a gente fica o questionamento O que acontece se o Tamaguchi da Ming morrer Por exemplo Ele morre de fome Será que o panda da Ming some Também morre E o bom eu acho que não Porque o panda A magia do panda Vai além de um brinquedo Então eu acho que 1 Se ele morrer O jogo meio que reseta Como se fosse um Tamaguchi mesmo E tudo bem Paz e amor Joga de novo Ou 2 Se o Tamaguchi morrer É como se o amuleto quebrasse E o panda está sondo Não sei Gosto de todas as possibilidades Aí o roteiro que escolhe O que vai rolar no filme 2 Já o da vovó da May Foi parar onde? Isso mesmo Num chaveiro do portal Pra tristeza dela Que azar Ou não Número 4 Ela é agora o próprio Número 4 Tadinha Pelo menos é uma vovó do Drip Verdade Eita porra Ah sim Tem que pagar Destruiu Tem que pagar Né E outra coisa super fofinha Desse final É É Verdade Com a comida do senhor Lee E claro O pompinho do Tyler Calma Quem cozinha? Com a gente Com a comida do senhor Lee Acho que a cozinha é o pai E não a mãe O pompinho do Tyler Passa a integrar o grupo de amigas O que eu também achei super precioso E claro Não podemos deixar de falar Da ceninha pós-crédito Amizade entre homem e mulher Não é impossível Acredite-me Onde a gente descobre Que o pai da May É super fã da portal E até pega o cedo da filha Pra ficar ouvindo escondido Olha só ele Jesse E eu amei essa cena também E eu achei o dia muito precioso Gente Devia ter mais tempo de tela Porque É um pai super pai E é isso galera Esse é o final de Red Explicado Com algumas teorias minhas também Espero que vocês tenham gostado Me conta aqui de baixo O que você acha desse final Se não funcionou Surtou Chorou E foi esse o momento favorito Desse finalzinho também Me conta tudo aqui de baixo E é isso Não esquece o seu like Pra me apoiar E pras pessoas acharem esse vídeo E também não esquece De se inscrever Ative o sininho Pra você perder Thank you so much Chame o teu canal Mas por que que youtubers Só gravam a noite Porra Não sei se vocês vão conseguir Perceber aqui Mas são Uma hora da manhã Imagina alguém passando aí Eita porra Esse milto tá possuído Simplesmente vai me falar Cara Você tava gritar ontem a noite O que? Será que você tava possuído? Ele não vai entender Porra nenhuma Tchau